Nós vamos sortear primeiro os dois mandantes Então o primeiro a ser sorteado é o que joga as 8 e meia 8 e meia, mandante do jogo das 8 e meia Mandante 1 Mandante 1 Boa O segundo sorteado é o mandante 2, jogo das 10 e meia Terceiro sorteado vai enfrentar o mandante do jogo 1 E o quarto que sobrar enfrenta o mandante do... Acho que ficou claro, você falou com o pessoal também Falei, já reclamaram Diz que mandante é que fez mais pontos É uma encheção de saco tremenda São Luís, primeiro colocado Grêmio não, segundo colocado Atlético Corintinha, terceiro colocado E 30 o quarto colocado Primeiro que sair, mandante Já joga as 8 e meia da manhã Nesse próximo domingo, dia 2 de abril, Paulo Então vamos lá, pode sortear Mandante, jogo 1 Marquinhos também já está preparando lá na técnica Para colocar na tela aí depois os confrontos armados Atlético Corintinha Então Atlético Corintinha Mandante do primeiro jogo Então já joga as 8 e meia Não é o adversário agora Esse é o segundo mandante que o Paulo vai sortear Então, segundo mandante, jogo das 10 e meia da manhã 30 de fevereiro Então, os dois mandantes Atlético Corintinha, às 8 e meia E 30 de fevereiro, às 10 e meia da manhã Tá aí, Atlético Corintinha, às 8 e meia Primeiro jogo E no segundo jogo, às 10 e meia, 30 de fevereiro Agora então, adversário do Atlético Corintinha Vamos lá É agora, hein? Agora vamos ver o pessoal ali nos bastidores, Paulo Então Quem enfrentará o Atlético Corintinha no primeiro jogo da semifinal da terceira Copa União 2023 Ó, agora o Quem será? São Luís Então, já temos o primeiro confronto Já temos os dois, né? Primeiro confronto Atlético Corintinha contra o São Luís E, obviamente, 30 de fevereiro Enfrentando o Grêmio União Já tá tudo pronto Então, Atlético Corintinha e São Luís fazem o primeiro jogo E o 30 de fevereiro e o Grêmio União Já temos os confrontos definidos aí Atlético Corintinha e São Luís nesse primeiro jogo Um grande jogo, né? O São Luís novamente jogando na parte da manhã Acho que todos os jogos deles foram o primeiro horário, né? Jogando novamente cedo E o bom é que no... E o bom de tudo isso é que também não repetiu o confronto do mesmo grupo, né? Foi o dia da São Luís e 30 novamente Que eram do mesmo grupo, os ex-classificaram Mas deu aí um confronto diferente Então o Atlético Corintinha não pode vacilar igual vacilou domingo passado Porque o time que eles vão pegar agora é um time um pouco mais experiente O time mais encardido Com jogadores aí bem... Bem experiente E, Paulo, por incrível que pareça Ficou primeiro e terceiro e segundo e quarto Nem se combinasse daria certo, hein? Ah, é verdade Agora é semifinal já enfrentando o primeiro colocado geral aí Realmente, vai ser um jogão meio difícil, né? Mas acho que isso tá pronto Estamos disponíveis a fortalecer do melhor jeito possível dentro de campo E oferecer a todos um ótimo jogo Jogão Apesar que os quatro Qualquer confronto que fosse Ia ser um ótimo jogo, né? O horário também é bom Porque jogar às 11 Na verdade ele fala às 11 Mas não é 11h30, 15h pra meio-dia O sol tá trincando, mano Mas acredito que... Eu vi só o primeiro jogo do Corintinha O segundo eu tava em Tietê Eu fui assistir a final da Série Prata, né? Tem dois jogadores que estavam lá também E acabei pegando só o jogo do União Falaram que foi diferente Tinha até alguns jogadores aqui lá Enfim, pelo que eu vi do primeiro Que eu acho que é o time real mesmo Tá tudo anotadinho lá Vamos começar a pensar no Corintinha 30 de fevereiro e Grêmio União É o... Vem do grupo mais difícil, né? O grupo que tinha São Luís Tinha 30 Tinha o de Nápoles Falamos que era o grupo mais equilibrado Tanto que desse grupo saiu dois classificados Pra fazer semifinal E o Grêmio União Vem motivado pelo jogo de domingo Pela virada É, o time jogou muito mal no primeiro tempo Não achou a bola Já no segundo tempo O time se concentrou ali Fizeram algumas substituições O... O... O Arnaldo e o Tubarão Acertaram ali nas... Nas mexidas E o time virou o jogo Até com uma certa facilidade No segundo tempo 30 de fevereiro aí classificado, né? Tava ali só acompanhando os jogos, né? Dessa rodada Como que vocês vê aí Você ali agora após o sorteio Vê esse confronto contra o Grêmio União Já nesse próximo domingo? A gente não esperava que ia ser dessa forma, né? A gente queria ter classificado a primeira posição Mas o importante é conseguir um primeiro objetivo, né? Agora vamos... Vamos com tudo aí pra semifinal E jogão, né? Não tem que falar E vamos pra cima Estamos recebendo também o Lucas Jogador da equipe do Grêmio União Como que o Grêmio União Vem se preparando aí Pra enfrentar o 30? A gente bem na mesma batida, né? Na mesma motivação Vamos vir com força total Força máxima E vamos fazer um grande jogo, né? Se Deus quiser Vamos conseguir passar até a final E a motivação que nós temos ali É que o grupo tá bem fechado Bem unido Como o nome mesmo diz Já o Grêmio União mesmo É isso Tchau.